Música Daí agonizadinha, belezinha? Sexta-feira é nóis Então, hoje é sexta-feira, então, é rolê do dog Então, estamos no rolê do dog Então é o seguinte, também o Lima vai estrear também O quadro, Lima Experimenta Isso aí Eu vou começar a visitar locais aí que eu nunca fui comer dog E vou trazer pra vocês aí os sabores, a minha opinião sobre o cachorro quente do local Pra galerinha aí que é de Curitiba e curte o canal, aí visitar também Então, hoje em específico vai ser aqui no Sítio Cercado Tá? Hoje vai ser aqui no Sítio Cercado mesmo Não estou a fim de rodar pela cidade aí Vou tentar lembrar o nome do dog do rapaz ali, olha que chegar Não lembro, não sei nem o nome, só vocês terem uma ideia Não lembro, não lembro o nome do dog não Ó, esses dias me pediram pra me mostrar o painel, ó Viu que é uma esticadinha? Quase nada, né? Não, vamos voltar aqui Não vou te mostrar o painel, não Mas não tem rua que tá ruim, tá ruim fazer isso Vamos rezar que o rapaz esteja aberto lá Que hoje vai ser o quadro, Lima Experimenta O asfalto aqui tá muito ruim Antes era uma maravilha, aqui é acabar com o asfalto Então, aqui estamos na rua David Tauss David Tauss Então, próximo aqui é o Super Zamp Supermercados, Mercadinho Super Zamp Ó, a gente já pode ver que o rapaz tem uma boa clientela aí, ó Bem legal, né? Então, é o dog do... Hot dog Juida, Paulo Manga É nóis, é nóis Rota alternativa aqui o hot dog Hot dog, rota alternativa Então, estamos chegando ali, vamos fazer o pedidinho Vamos ver o cardápio Daí, Piazito! 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 E aí, molecadinha, tá aí, ó, rota alternativa, hot dog, peguei um dog de bife, especial bife ali, R$9,00, meu irmão, que delícia, top demais, então fica a dica aí, rota alternativa aí, quem tá no sítio cercado, uma outra opção também pra comer dog aí, gostoso, tamo aí. O menino ali tava bravo já do outro motor, queria passar e acelerar, eu. Não deu, não deu. Vamos dar a volta aqui. Esse daqui tá, vambora. Tá, é isso aí, o rolezinho do dog de hoje, o Lima experimenta, é nóis. Ó como a salta aqui ficou ruim, velho. Péssimo. Vai pra andar direito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí curtir, curtir, curtir é isso aí, curtir, né então, por aqui, fui até o próximo vídeo, fui, 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 fui